Soltei o meu primeiro pombo Soltei o meu primeiro pombo correio Com uma carta para a mulher que me abandonou Soltei o segundo terceiro, o meu pombal terminou Ela não veio e nem o pombo voltou Depois que aquela mulher me abandonou Não sei porquê, minha vida desandou O canário morreu, a roseira murchou O papagaio emudeceu e o cano d'água furou E até o sol por pirraça invadiu a vidraça E o retrato dela desbotou Depois que aquela mulher me abandonou A vida desandou, o canário morreu, a roseira murchou O papagaio emudeceu e o cano d'água furou E até o sol por pirraça invadiu a vidraça E o retrato dela desbotou Soltei o meu primeiro pombo correio Com uma carta para a mulher que me abandonou Soltei o segundo terceiro, o meu pombal terminou Ela não veio e nem o pombo voltou Sim, ó, minha vida desbordou A morte desbordou A morte desbordou O que é isso?